Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim gravar uma playlist do momento Vamos gravar esse vídeo Sempre quando eu estou sem ideia de gravar o vídeo, a gente grava o que? Playlist Gente, que saudade que eu tava de gravar vídeo, cara Falar aqui com vocês Passei 3 semanas sem postar vídeo Irresponsável Foi por uma boa causa, foi por causa da minha loja que eu criei Virtual, se você não conhece vai estar aparecendo aqui na tela Caso você não saiba ainda Comecei a enviar pra todo o Brasil, então eu tava meio desorganizada com tudo Mas agora eu já estou me reorganizando Criando uma nova rotina, sabe Pra dar tempo de fazer tudo Só sei que já estou voltando a gravar vídeo aqui normalmente, tá bom Antes eu tava postando vídeo quarta e sábado Tava conseguindo postar dois vídeos por semana Mas agora eu vou voltar, só postar um vídeo Ainda eu vou ver o dia certo que vai ser bom pra postar, tá bom Mas enfim gente, se você gostar do vídeo Não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E me sigam nas redes sociais como tá aparecendo aqui na tela, tá bom E é isso, bora logo começar o vídeo Nesse playlist vai ter diversos tipos de música Tanto internacional, que vai ser pro primeiro, que eu vou colocar aqui Talvez eu coloque algum funk, não sei Pois, só estou escutando funk Que não é muito educativo, né É isso, só bora começar Temos todo o balcão aqui, toda a produção que não tá ligada Aqui ó Playlist, pronto aqui Minha arvorezinha de bijuteria Minha água, bem importante fazer uma playlist Minhaia Minha arvorezinha de sombra Minha já assustou O que é isso? A maioria das músicas que eu escuto, geralmente conheço pelo TikTok, eu só sei uma parte, o resto eu não sei a letra, tá ligado? Porque é só uma parte que é minha preferida da música, entendeu? Essa música que vai passar agora, tipo assim, ela tem uma voz muito boa, sabe? Só que, mano, eu só sei a primeira frase da música, o resto tá bom. Não, não, para tudo, pausa pra melhor música. Música Maravilhosa essa música 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 Bom, gente, a parte internacional. Acho que já acabou de colocar todas as músicas que eu tô escutando no momento. Não são tantas como o ano passado, mas enfim, né, gente? Essa é a primeira playlist. Agora vamos pôr uma coisa mais pra relaxar, uma coisa mais apaixonante, que você se sente na alma, né? Música 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 Bom, gente, eu acho que foi essa playlist. Eu não tô escutando tantos fãs, como eu falei, assim, né, pra pôr no vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist super aleatória. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que me ajuda demais. A gente tá perto de chegar aos 20 mil inscritos. Que sonho! Me siga nas redes sociais que eu tô aparecendo aqui na tela, inclusive no meu Instagram. Vou começar a ser ativa mais lá, vou começar a postar reels também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!